Agora, a revelação que vai dar arrepios. Mas antes de vocês revelarem o segredo pesado de vocês, você Adelaide, você Aline, nós vamos para um jogo do toque. Afinal de contas, como escolher alguém sem tocá-la? Não é? É importante. Um abraço. É importante. Sentiu o cheiro? Sentiu o calor do corpo? Lógico que é importante. É ou não é, Rodrigo? Fundamental. Vamos rodar a nossa roleta. Primeiro, Adelaide, você vai escolher uma parte do corpo que você quer do Rodrigo. Ok? Combinado? Através da nossa roleta, pode olhar para frente, você vai ver a roleta agora. Atenção, roda a roleta. Você pode escolher. Agora, Rodrigo, vamos ver aonde a boca, a boca da Adelaide, vai encostar no seu corpo, ok, Rodrigo? Pode rodar. Escolhe. A boca da Adelaide vai encostar na boca do Rodrigo. Olha. Um minuto. Eu gostaria de avisar aqui que é apenas um selinho, viu? Porque o beijo, o beijo, o beijo, o beijo, ela vai dar, ela ou a Aline, vai depender da escolha dele, no final do quadro. Agora é só um selinho. Rodrigo, venha para cá, por favor. Venha para cá. Adelaide, por favor, venha para cá. Vamos ver, não sei se a Adelaide vai conseguir. Ah, acho que vai. Você abaixa um pouquinho? Então vai lá. Pode ir, Adelaide. Sem mão, sem nada. Só um pouquinho. Chega. Chega. Ok. Voltem para seus lugares, por favor. E aí, Rodrigão? Cheirosa, hein? Cheirosa? Linda. Está vendo? Vê como é importante chegar perto, você já sentiu o perfume dela? Gostou do perfume? Adorei o perfume. Adelaide, deu um choquinho? Deu, deu um choquinho. Deu um choquinho? Deu. Você acha que ele tem um jeito de que beija bem? Tem, com certeza. Tem, com certeza. Com certeza. Com certeza. Então tá bom. Aline, chegou a sua vez agora, Aline. Vamos lá. Olhando pra frente, a nossa roleta vai começar a girar e você escolhe a hora que você quiser. Vai. Ok. Mãos. As mãos da Aline. Vão tocar em que parte do corpo do Rodrigo? Vamos lá, Rodrigo. Boa sorte. O que será que ele vai querer? Vai. 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 Cochas. Epa. Esse daí eu preciso tomar cuidado. Vem pra cá, Rodrigo. Olha pra frente. Vamos dar um close no rapaz aqui dos pés, a cabeça, né? Porque ela vai pegar essas coxas dele. Aline, vem pra cá. Você gosta de fazer massagem? Gosto. Gosta? Bastante. Bastante. Ó, o rapaz aí diz que faz bastante ginástica, ele é personal e tudo e tal, né? Então, você pode pôr uma coxa ali? Aqui em cima? Isso. Mas que situação, né? Como é que vai fazer o raio desse carinho, meu Deus do céu? Presta atenção, hein? Vai. Pega só um pedacinho aqui, ó. Entendeu? Pega assim. Sei lá. Peraí. Calma. Calma. É assim, não tá legal essa posição. Fica de frente. Fica de frente. Aí você vem de ladinho assim, sei lá. Fica de frente pra lá. É isso. Aí você vem de ladinho assim, dá uma pegadinha na coxa dele. Não sei também, vai de leve, né? Chega. Chega. Vai. Vai, vai, vai pro seu lugar. Você também vai pro seu lugar, vai pro seu lugar. E aí, Rodrigo? Nossa, que uma macia, né? É? Gostei. Gostou? Achou macia? Macia. Você achou bonita a mão dela? Arrepiou. Tá bom. Já dei uma colher de chá pra vocês se conhecerem um pouquinho através do toque. Vamos ao que interessa. Chegou o momento de revelar os segredos pesados. Vamos lá. Lembrando que o Rodrigo tem apenas um segredo. E o segredo dele é bem pesado. São eles. Só namoro com aprovação dos meus pais. Que idade que você tem, Rodrigo? 25. Não sei se é isso. Ou... Já fui garoto de programa. Já riram de mim quando tirei a roupa. São esses três segredos. Um deles é o verdadeiro. Será que elas vão suportar o segredo verdadeiro? Já já vamos saber. Porque agora, nessa fase, eu não vou falar o nome de quem é o segredo. Tá bom? Elas vão me trazer o envelope, mas eu não vou te dizer de quem é o segredo que eu tô lendo. Tá legal? Adelaide, traga o seu segredo pesado, por favor. Vamos lá, Adelaide. Traga pra mim, por favor. Belayde só no corpão, né, querida? Aline, traga o seu segredo pesado, por favor. Vamos descobrir o segredo pesado dessas duas moças. Lembrando que ele vai revelar o segredo dele no final do quadro. Ele tem um segredo apenas e pesado. Só namoro com a aprovação dos meus pais. Já fui garoto de programa. Já riram de mim quando tirei a roupa. Qual desses é o verdadeiro? Já já saberemos. Mas antes de descobrir o seu segredo pesado, Rodrigo, vamos aos das meninas, ok? Vamos lá. Tchau.